Saudações Netwebáticas, vamos à item shop para o dia 26 de junho de 2020. Ok, ok, ok. Interessante. Interessante. Temos então aqui a Bombardeira Sombria, ok? O futuro parece sombrio, parte do conjunto de Raios e Trevões e está no jogo desde a temporada 6. Temos aqui também a Mochila Sombria, 1.200 febugs, portanto está aqui bastante bom este pack, esta diva do Raios e Trevões. É uma das skins que foi afetada pelo Cubo Kevin e teve então aqui a sua versão diabólica. Está fixe, está fixe, curto, bué. Depois também temos aqui a Trova Gereta, ok? Esta Trova Gereta aqui, muito fixe. Portanto, 1.200 febugs, também está acessível a muitos do pessoal. Temos também aqui o Glider. Temporada 6 também. Símbolo Sombrio. Tem esta operação assim. É um Glider daqueles normais. Bom, efeitos do Cubo Kevin. Depois temos aqui Coração de Pedra, ok? Coração de Pedra. Guerreiro Escultural do Amor. E temos também aqui Asas do Amor. O amor está no ar. Esta skin é muito fixe. E se na loja anterior tivemos o Guarda do Amor, agora temos as Coração de Pedra. Que é basicamente a versão feminina do Cupido, não é? Temos também aqui as Adagas, os Gládios do Cupido. 800 febugs. E está completo este set. Depois o Cavaleiro Aranha. Ui, então não dá para cá skins do antigamente. Que já não apareceu há muito tempo na Store. Eles caíram na sua teia. Escudo Aranha. Fiada com infinitos fios de areia. Temporada 6, 2000 V-Bugs. Atenção que esta skin tem uma versão exclusiva para Xbox. E é a primeira skin exclusiva que tem estilos desbloqueáveis. Portanto, quem tiver Xbox, quem comprar Xbox, os packs promocionais com esta skin, a versão desta skin, que é o Guarda Corrompido, o Cavaleiro Aranha Corrompido aliás, vai ter então alguns desafios. que desbocará, então, dois estilos diferentes. Depois temos aqui a Aracto, não é? O que eu curto aqui é a cena das costas. Aqui está a Adanhazita. Não é? Bem-a-nice. E temos aqui também este machado que está muito fixe. Que é a Barteia. Aí está. Muito fixe a Olas. Este aspecto assim. Ele é aquele olho. Fica meio ativado. Como vocês estão ali a ver. Fica assim meio ativado. A Adanhazita é o Glider. Como é que está fixe. Eu tenho aqui um aspecto assim mais ou menos por ririnho. Este... Tudo assim. Cheio de peterias ali com 10. Depois, Coringa. Está de volta o Coringa. Uau. Tem estilos nas várias cartas dos noipes. Basicamente são quatro skins diferentes com a mochila. Os 1000 V-Bucks. Vem todo vestido branco. Aquela máscara assim de... Assalto. Não é? Temos também aqui o Arroba-Cofres. 800 V-Bucks. Está muito nice. Uuuu. E temos aqui também estilos... Para as armas. São quatro. 600 V-Bucks. Uma variação aqui dos quatro naipes. Também está fixe. Operações Snorkel. Esta skin já era para ter vindo. Aliás, já vi durante esta temporada 2. Este capítulo 2 de LES. Mas agora está aqui na temporada 2. Portanto, ele saiu na temporada 2. E voltou agora a sair da loja. Que não há muito tempo também já tinha saído. Se calhar a nostalgia é aquela do tubarão com aquele gajo. Que é uma skin de tubarão. E custa então 1200 V-Bucks. Está assim a muita gente também. Vamos aqui o SOS. E está assim tipo meio ferrujento. Mas também fica fixe este efeito nas armas. 300 V-Bucks. Também está fixe. E é um envelopamento novo. Uau. Vamos aqui a postura arrojada. 500 V-Bucks. Dança sem sair do lugar. É o que a Lose-A-Fridge está a fazer. Aquela abaná. Aquela pernoca. Uuuu. Temos também aqui a taxímetra. Entra para vencer. Parte com o junto de piloto royal. 800 V-Bucks. Temos uma Lose-A-Primera. Eu curto boé este emulto. Isto fica muito difícil. Se caliza o momento quando a skin é feminina. Não é? Porque o Real Sala aí certos atributos. Temos aqui. Tão quieto. Aí repararam. Vou tentar fazer outra vez. Olhem as cores da skin. Do fato. Esse aqui evaporam também ao mesmo tempo. Muito nice. Pessoal. Estava prometido então. A Renegade Rider. Pelo menos o estilo que saiu no trailer. Na apresentação desta nova season. Mas eu acho que foi adiada por um dia. Eles estão a tentar ver se conseguem combater os ranked. Que saiu no Valorant. Portanto. O Valorant já tem competição. O Valorant já tem competição. Com rankings. Não é? Saiu durante a sexta-feira. E pelos vistos. Eles estão a ver se o Valorant está a puxar muito. Que é para lançarem aquelas bombas que eles lançam. É tipo a Renegade na loja. Coisas assim do género. Não sei se é só o estilo. Porque pode sair realmente. Pode sair a skin. Mas este estilo. Para o pessoal que já tinha a skin. E realmente isso. Marcaria bem a diferença. Porque. Saindo na loja. Ia deixar de ser rara. Mas. A ver. No dia de amanhã. Eu. Entretanto. Amanhã não sei se consigo fazer a loja. Mas haverá aí mais canais que consigam fazer a loja. Ou eu depois farei. Nem que seja do telemóvel. Ou sem a minha opinião. Narrada. Digamos assim. Portanto. Se gostaste de algum item desta loja. Comenta aí. Na parte dos comentários. Subscreve o canal. Ativa o sininho. E partilha com os teus amigos. Eu estou um bocadinho assim. Desgastado. Por se é que estou um bocadinho assim. Mais fraco de voz. Quase não me ouço. Mas vocês percebem. Não percebem. E entretanto. Se quiseres comprar alguma coisa de loja. Usa o código de netweb. Estão me ajudando a mim e ao canal. E desde já. Muito obrigado. E até já também. Muito bom fim de semana para vocês. Netweb. Peace off. Arrasem.